Vou mandar um papo na real pra vocês Quando eu vi essa mina, perdi 50% da minha postura de bandido mau MK na voz e o bravo Que tape na produção Que mina gostosa que tá no bailão Que mexe gostoso em perubundão Fico maluco cheio de tesão Fudendo gostoso depois do plantão Fudeu minha vida e meu coração Fiquei na DP depois do sentadão Culpa dessa bandida que é sem coração Voltei pra saudela e tô no bailão Eu quero instigar e te amo aqui no baile Ela me olha e te amo aqui no baile No baile, no baile, no baile, no baile No baile, no baile, no baile, no baile, no baile Que mina gostosa que tá no bailão Que mexe gostoso em perubundão Fico maluco cheio de tesão Fudendo gostoso depois do plantão Fudeu minha vida e meu coração Fiquei na DP depois do sentadão Culpa dessa bandida que é sem coração Voltei pra favela e tô no bailão Eu quero instigar e te amo aqui no baile Eu quero instigar e te amo aqui no baile Eu quero instigar e te amo aqui no baile